Eu já tentei escrever para ti Mas confesso que eu consegui Amar é mesmo assim Tenho essas coisas, baby Fico aqui a esperar de ti Na esperança que tu me deixes A little kiss, a little touch And a little hug, my baby Eu não sei o que se passa Todos os dias te afastas Não olhas para mim, foges de mim Por que é que me tratas assim? Será que era tudo farsa? As tuas lindas palavras O teu olhar, a tua maneira De me amar Dizes que eu sou linda Sou uma mulher perfeita Mas eu descobri que É da boca pra fora Baby, é da boca pra fora Dizes que eu sou boa Por que é que andas com outra Tudo que dizias para mim Tudo que dizias para mim Já não quero mais saber Vou viver Vou viver e ser feliz Dizes que eu sou boa Por que é que andas com outra Tudo que dizias para mim É da boca pra fora Baby, é da boca pra fora Baby, é da boca pra fora Sim, é da boca pra fora Baby, é da boca pra fora É da boca pra fora É da boca pra fora Baby, é da boca pra fora É da boca pra fora, baby É da boca pra fora É da boca pra fora